E dentro disso, dessa frieza, a gente começa a viver o momento das sociedades anônimas do futebol, das SAFs. Vários clubes no Brasil se transformando, muitos por necessidade, outros por opção. Como é que você vê essa realidade dos clubes se transformando em empresa? E você disse agora há pouco, achei muito curioso, olha, isso aqui é uma empresa. Talvez o São Paulo tenha tido essa percepção antes da lei, mas agora muita gente está sendo arrastado pela legislação para isso. Então, a SAF eu não sou contra, não sou nada que pode ir se modernizando. Só que o clube só está se transformando em SAF porque chega num momento que não tem mais jeito. E quem fizeram tudo isso que são os problemas deles, as dívidas. Só está fazendo SAF quem tem as dívidas que não é impagável. E quem se responsabiliza por isso, entendeu? Então, esse que é o negócio das coisas. Então, a SAF, provavelmente a gente ouve, eu não conheço muito dessa coisa, porque a minha parte é mais dentro de campo. Mas a gente percebe, por exemplo, que a SAF quer pagar daqui para frente. E as pessoas que ficaram atrás, que têm dívida e tudo e tal. Então, eu gosto da coisa moderna, isso aqui vai chegar um tempo que só vai ser profissional mesmo. Pode ser SAF ou outra gestão, não sei que tipo de segmento que vai acontecer. Mas o que não pode é se transformar em SAF só porque os que passaram arrebentaram o clube. Porque a maioria que se transforma em SAF é porque está muito mal. Porque isso me incomoda, entendeu? Isso me incomoda. Então, se você dirige um grande clube como São Paulo, que é para mim uma grande empresa e é muito bem dirigida, você também pode ser um clube, não precisa ser SAF. Mas desde que você também se organize. O que me incomoda é isso. Espera, espera. Se fazem muita coisa errada para se transformar o clube muito em dívida, aí se transforma em SAF. Isso é uma coisa que eu não concordo muito. Você acha que o São Paulo, por tudo que você conhece, é professor no Tricolor? Pode um dia ser uma SAF ou o São Paulo não precisa pela capacidade de gestão e de organização que o clube já tem? Não é que não precisa, mas no momento é difícil. Por quê? Porque aqui tem muita gente que nasceu aqui, que eu falo assim, tipo, conselheiros, pessoas antigas do clube, que amam isso aqui, entendeu? Então vai ter um pouco de dificuldade para se transformar em SAF. E já mostrou esse clube, já mostrou várias vezes, que pode ser um clube muito organizado, sem se transformar em uma grande empresa de fora, uma SAF. Então, o São Paulo ainda tem o pensamento e acredita muito nisso ainda, na organização do São Paulo, entendeu? Mas, não sei, o futuro acho que vai se transformar para isso. Vai correr para isso mesmo, vai correr para uma coisa muito mais profissional do que é hoje.